Onde a vale entra, ela destrói. O prazer deles é destruir e largar tudo, de qualquer jeito, o que se dane ao ser humano. Eles estão preocupados com o ouro deles, com o minério deles. E o ser humano para eles não vale nada. Essa é a grande verdade. Tem dois meses, mais ou menos, aproximadamente, que apareceu umas manchas no meu corpo. Tanto coça como arde. A noite, principalmente a quem vai tomar banho, tanto que ela arde e coça. Eu, pelo menos, não posso. Tenho que trocar o lençol da minha cama duas a três vezes por semana. De tanto que ele fica sujo de sangue. Minha casa é bem na beiradinha do rio, 70 metros do rio. Coça e queima. Eu tenho vezes para mim dormir. Quando ela está atacada, eu tenho que pegar água gelada e jogar no braço. A princípio falou para mim não usar água na cisterna. Depois falou que eu poderia usar. Agora já a cisterna, todos os meus vizinhos aqui, deu cloriforme fecal, deu alumínio e deu vários tipos de bactéria. E eles fazem análise delas de 15 em 15 dias. Mas na minha casa mesmo, elas nunca vieram, entendeu? Você tem que trazer um exame para ver, né? Como é que apareceu isso aí? Isso aqui estava uns caroços, uns caroços já, sabe? O cavalo mexer aqui, esse trem acabou de piorar mais. Ah, isso tem uns dois meses. Tinha muito pé de laranja aí, não tinha ferrugem neles não. Depois que aconteceu isso aí no rio, aí começou a acontecer esses ferrugem no pé dez, morreu e tem uns pé de laranja lá. As bananas dão, mas não dá com esse cacho normal que ele dá nos cachos grandes. Todo mundo virou escravo da Vale. Por que escravo da Vale? Qualquer coisa que vai fazer agora depende dela. E ela não está nem aí para o ser humano, entendeu? Ela quer pegar a riqueza do país, do nosso Brasil, levar para fora e deixar o brasileiro a se lascar. Ela destruiu o sonho. Igual essa beirada assim onde eu estou com você aqui, ó. Ficava cheio de gente pescando. Aqui, depois disso aí, acabou. Para nós tudo aqui acabou, né? O deserto. A gente perde o valor do que tem, né? Isso aqui hoje é o valor que é outro. Nós precisamos da natureza. E o que que eles fez? Destruiu. Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto